Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. O tema que eu tenho mais falado aqui ultimamente no canal é o ETF de Bitcoin, que muitos dizem que até janeiro a SEC terá que aprovar. Os grandes especialistas falam em 80% a 90% de hipóteses de a meio de janeiro não já termos aprovado os ETFs de Bitcoin. E eu já falei aqui sobre N motivos pelos quais o ETF de Bitcoin é bom. E também já falei aqui sobre o facto de que o ETF de Bitcoin chegar antes do halving é essencial até para a própria moeda, para os investidores, para os mineradores. E então a verdade é que todos os dias há notícias sobre isto. E eu tenho que falar disto aqui mais ou menos uma vez por semana, mas todos os dias há notícias sobre o ETF de Bitcoin. Bitcoin ETF, Bitcoin ETF, Bitcoin ETF. O que apareceu agora aqui pelo meio, e é preciso falar um bocadinho sobre isto, é um token que se chama BTC ETF Token. E é preciso perceber bem o que é que isto é. Até porque já várias pessoas me vieram perguntar, principalmente no Instagram, o que é que é isto, e algumas já me disseram que compraram, a minha opinião e por aí fora. Pessoal, são duas coisas completamente diferentes. Simplesmente uma está a usar, entre aspas, o nome da outra. Um ETF, eu já vos expliquei aqui, é basicamente um investimento que é um saco de ações, na maior parte dos casos, em que nós compramos uma ação de um ETF qualquer que segue um índice, vamos supor o SP500, e então segue um índice que está a seguir as 500 maiores empresas americanas. Aqui o ETF de Bitcoin é ligeiramente diferente só numa questão, a correlação é de um para um. Portanto, se eu gastar um dólar nesse ETF, eu estou a comprar um dólar de Bitcoin. Enquanto que um dólar num ETF do SP500 vão ser 5 cêntimos de Apple, 3 cêntimos de Microsoft, 4 cêntimos de Amazon e por aí fora, o que for. Mas o ETF de Bitcoin que está para chegar é uma coisa extremamente regulamentada, é basicamente colocar Bitcoin em Wall Street, no mundo financeiro que nós conhecemos. É pôr lá Bitcoin, dar à própria Bitcoin a confiança, mas também a facilidade de compra com fundos de investimento por trás, a verem como é que Bitcoin se vai mexer. Deixe-te ter o problema das carteiras e muitas outras coisas. Portanto, isto que eu estou aqui a falar, este BTC ETF token, é uma coisa completamente top-part, não tem nada a ver, é completamente diferente. É, na realidade, um token que se chama BTC ETF. Só isto? É isso que eu vou tentar perceber aqui hoje. E a melhor forma nestes tokens, aquilo que eu costumo fazer aqui no canal, vocês sabem, é eu vou ver bem o site e daí tirar uma opinião. Vamos ver o que é que sai. Pessoal, eu acabei de entrar aqui pela primeira vez neste site, no Bitcoin ETF token, e aqui diz que é o único token que recompensa os detentores à medida que ETFs de Bitcoin são aprovados. Ok, temos que perceber bem o que é que é isto. O que é que temos aqui? Compre Bitcoin ETF hoje, até o aumento de preço, eles já arrecadaram, estamos aqui a falar de 1 milhão de dólares, isto é bastante. Ao que parece, vocês podem comprar com o Ethereum, com o SDT e com o cartão, isto é o normal, conectar aqui a carteira, comprar com o Ethereum, essas coisinhas todas. Ok, isto são notícias, é sempre bom haver notícias, mas é também preciso perceber. Estão escritas todas da mesma forma para perceber se isto foi só uma questão de marketing ou não. Agora, o que é que é o Bitcoin ETF token? Um token para novos ETFs de Bitcoin. A questão é que eles aqui estão a sugerir que nós compremos Bitcoin ETF token antes de acontecer a aprovação da SEC do verdadeiro ETF. Continuamos para baixo. Pré-venda, como é que se pode comprar, até aqui tudo bem, onde é que foi destacado, tudo bem, qual é que é o roadmap. Pronto, aqui a pré-venda para a comunidade, ok, tudo bem, faz sentido. O pré-lançamento, ok, também faz sentido antes da SEC aprovar. 5% na queima, 5% é bastante. E depois aqui a taxa sobre transações diminui 1% de cada vez que um marco do Bitcoin ETF é atingido. Eu não sei que marco é este. Portanto, aqui não faço a mínima do que é que eles estão a falar, ok, tudo bem. Aqui queima de 25% do fornecimento de tokens com o tempo. Isto aqui já me parecem valores demasiado altos. Tanto este 25% como os 5% aqui, estamos a falar de uma porcentagem que é demasiado alta. Isto para mim, enquanto tokenomics, não faz muito sentido, mas ok. Acredito que isto sejam os marcos que eles estão a dizer. O volume de negociação a chegar a estes valores, a aprovação do ETF, data de lançamento do ETF, ETF chegar a 1 bilhão, ou no caso de Portugal a 1 mil milhões, e o preço de Bitcoin chegar aos 100 mil dólares. Ok, e sempre que isto acontece eles vão queimar ou aumentar a porcentagem que se queima. O token é um ERC20, ok, tudo bem. Onde está o valor de staking? Mas eles aqui não falam da porcentagem do staking. Aqui vamos falar tokenomics, tudo bem. Fornecimento total, em vez de ser os 21 milhões que é Bitcoin, estamos a falar de mais 2 zeros em cima. Estamos a falar de 2 mil milhões, pré-venda 40%, staking 25%, queima 25%, liquidez 10%. O preço de pré-venda é o que nós vamos a ver lá em cima. Aqui em baixo, ok, eles aqui explicam, lá está. O BTC ETF não é um ETF de Bitcoin, não está vinculado. O roteiro deles é, conforme o ETF de Bitcoin vai correndo bem e vai atingindo certos marcos, eles vão fazendo certas alterações. Ok, a ideia, sinceramente pessoal, não me parece má. Aqui nas redes sociais, no X, estamos a falar de 2 mil seguidores. E aqui no Telegram também 2 mil e 600 seguidores. O projeto em si, pessoal, parece ser interessante. Eles aqui falam que isto foi auditado, foi auditado uma vez mais pela CoinSalt. Eu acho que eles podiam ser um bocadinho melhores, podiam ser um bocadinho mais completos ou um bocadinho mais exigentes. Eu já vi alguns projetos da CoinSalt que são aprovados e que depois não são assim tão bons quanto isso. Mas a verdade é que estas auditorias não é para depois dizer se isto vai correr bem ou correr mal. É para dizer se realmente, de um ponto de vista tecnológico, a coisa está bem feita ou não. Este aqui é o white paper, que eu aconselho qualquer pessoa a perder uns minutos e ler. Eu vou ler agora e volto já, já, já para comentar isto. Pessoal, numa análise muito rápida, eu acho interessante a ideia. No entanto, há aqui demasiadas coisas que nós ainda não sabemos. O white paper não me dá mais informação do que aquela que está aqui. Explica de forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa. Este é um token que, consoante aquilo que os verdadeiros ETFs de Bitcoin conseguirem fazer, eles vão avançando aqui pelo roadmap. O que é que, para mim, me deixa ligeiramente desconfortável? Eu não sei quem é que está por trás deste projeto. Não sei qual é a instituição, qual é a fundação, quais são os developers. Não sei nada disso, não consegui saber. Não há aqui um único indício de quais é que são as exchanges onde isto estará alocado e a funcionar quando acabar esta ICO. E estas são coisas que me fazem apontar para, se for para comprar agora, é um risco grande. Pode dar realmente algum lucro, pode dar muito lucro, mas o risco agora ainda é bastante grande. Isto, acabando o pre-sale e entrando numa exchange, então as coisas podem mudar. Mas muitas vezes o que acontece é que estas criptomoedas chegam com o valor, às vezes sobem muito, outras vezes deixem muito e a seguir é que estabilizam. Se quiserem ver isto a longo prazo, é preciso perceber que talvez esta ainda não seja a fase para vocês entrarem. Pessoal, estes tokens que estão numa pré-venda são um risco muito grande, que pode dar muito dinheiro e por isso há pessoas que arriscam, no limite arriscam um euro ou um real ou o que quer que seja, e arriscam porque aquilo pode crescer muito. Mas há um risco muito grande de não valorizar, desvalorizar muito, ser um esquema e não sair dali nada. É muito difícil perceber se realmente isto vai evoluir. Claro que algumas das coisas que eu vos mostrei dão uma noção para um lado ou para o outro, mas eu posso estar completamente errado e uma parte das pessoas pode estar certa ou errada. É muito difícil. Claro que vocês podem argumentar assim, Luís, mas por exemplo, as grandes criptomoedas que temos agora, se eu tivesse comprado na pré-venda, neste momento tinha muito dinheiro. Sim, porque há realmente uma porcentagem pequena dessas criptomoedas que são criadas e realmente disparam. As outras, ou não conseguem disparar porque não são boas o suficiente, não têm marketing suficiente, a concorrência é demasiado boa ou então era um esquema. Neste caso aqui, como em todos os outros, o que eu vos digo é pessoal, nestas alturas de pré-venda tenham mesmo muito cuidado. Se quiserem arriscar, arrisquem com muito pouco dinheiro, porque esse muito pouco dinheiro, se o perderem não é um problema. Se ganharem, podem ganhar muito, mas estes projetos são muito, muito difíceis de nós entrarmos com confiança. Não é o mesmo que neste momento de comprar Solana, Cardano, Ethereum, Bitcoin, que nós pelo menos já temos confiança de ser legítimo, de estar bem pensado. Claro que podem descer na mesma, porque o risco do investimento é sempre este, mas ao menos já conhecemos o projeto. Estes projetos novos, lá está, comprar um token destes, por 0,000, o que quer que seja, e isto daqui a uns tempos valer, vamos supor, 1 dólar, ok, é muito fixe, porque vocês põem lá 1 dólar e podem sair de lá com 1.000. Claro que existem n criptomoedas destas, que crescem até pela própria comunidade. DODs, como Shiba, como Pep e muitas outras, que sobem porque é um meme ou porque é uma comunidade que está por trás. Tal como eu falei aqui há uns tempos, de uma moeda que é a WallStreetMeme, que tem por trás a comunidade do Reddit, das WallStreetBets, quando a comunidade é muito grande, pode fazer sentido. E se vocês acreditam em comunidades, então isto pode fazer sentido. Mas, pessoal, o risco é grande. Muitas vezes é preferível nós não irmos tanto atrás de algumas criptomoedas que têm uma comunidade muito forte por trás ou que têm um nome que é bastante sonante, mas tentarem, de alguma forma, fazer, por exemplo, uma espécie de copy trading, se vocês acharem que é mais interessante para vocês. Eu já vos mostrei aqui algumas plataformas de copy trading onde vocês copiam traders profissionais e o que vocês têm que fazer é analisar também esses traders, perceber o que é que eles estão a fazer e se faz sentido copiá-los ou não. Quer seja porque estão a comprar long, porque estão a fazer short, que tipo de criptomoedas é que estão a comprar ou que tipo de forex é que estão a fazer, mas ver a comunidade. Eu estou a falar, por exemplo, da ZuluTrade, e eu deixo o link em baixo para vocês verem, porque a ZuluTrade tem uma comunidade muito grande, vocês conseguem ter ali quase como uma espécie de rede social onde vocês veem o que é que cada trader está a fazer, o que é que está a apostar, com quem é que está a falar, o que é que está a responder. E muitas vezes, nesta área das criptomoedas, a parte da comunidade é muito importante. Mas nem sempre faz com que um projeto passe daqui, lá para cima. E pronto, pessoal, eu espero teres mistificado o que é que é o possível ETF de Bitcoin, ETF Spot de Bitcoin, que terá que ser aprovado pela SEC, e este token. São coisas completamente diferentes, não têm nada a ver uma coisa com outra, a não ser terem nomes parecidos ou quase iguais. Pessoal, espero teres ajudado. Um abraço. Até à próxima. Até à próxima.